Olá a todos. Neste vídeo vamos falar sobre a resolução das equações do movimento no contexto da dinâmica de sistemas multicorpo. Começa-se por considerar um corpo em queda livre, isto é, sem resistência do ar. Assim, por definição de queda livre, verifica-se que a única força exterior aplicada ao corpo é a que resulta do campo gravítico terrestre, ou seja, Fg, tal como podemos ver nesta representação. Aplicando as equações do movimento na direção vertical, resulta que somatório das forças é igual a menos Ma, ou seja, menos Fg igual a menos Ma. Por simplicidade, eliminou-se o índice nesta equação. Para-se estudar o movimento do corpo em queda livre, a equação do movimento anteriormente apresentada deve ser resolvida em ordem à aceleração, ou seja, A igual a Fg sobre M. Esta equação deve ser lida do seguinte modo. A força exterior Fg, aplicada ao corpo de massa M, produz neste uma aceleração linear A. Aqui podemos ver o cerne da dinâmica de sistemas multicorpo, ou seja, a relação entre a causa, a força, e o efeito, a aceleração. A resolução das equações do movimento pressupõe o conhecimento de condições iniciais, ao nível das posições e das velocidades. Deste modo, resolvendo as equações do movimento, obtenham-se as acelerações para o instante inicial, as quais resultam das ações aplicadas aos corpos. Deve notar-se que a análise dinâmica direta é, de facto, um problema de condição inicial. A questão que se coloca é como obter as características cinemáticas do movimento ao longo do tempo, nomeadamente as novas posições e as novas velocidades. Atendendo a que a maioria dos problemas de dinâmica não tem solução analítica, recorre-se à integração numérica, para se obter as novas posições e velocidades, utilizando, por exemplo, o método de Euler. Na sua formulação mais geral, o método de integração de Euler pode ser expresso do seguinte modo. O valor da função no instante seguinte, i mais 1, é igual ao valor da função no instante anterior, fi, mais a derivada no instante anterior, f'i, vezes Δt. Este algoritmo permite obter uma solução aproximada de uma função no instante seguinte, uma vez conhecido o valor da função e da sua derivada no instante anterior. Venho aqui relembrar que cálculo é o ramo da matemática em que se estuda a taxa de variação ou de mudança. Antes de Newton inventar o cálculo, tudo era considerado estático e seguia a abordagem aristotélica. O cálculo integral é o subdomínio do cálculo que permite determinar a área abaixo de uma curva arbitrária. Nesta visualização, podemos ver como é feita a interpretação gráfica do cálculo de uma área abaixo de uma linha curva, em que no limite vamos fazer o integral da curva, cujo resultado é a área que fica abaixo da linha curva. Por sua vez, o cálculo diferencial é o subdomínio do cálculo que permite determinar a taxa de variação de uma quantidade, ou seja, estuda as taxas de variação de funções em relação às suas variáveis, usando para o efeito derivadas. Nestas duas animações, podemos ver a taxa de variação de uma curva e sabemos também do cálculo numérico que o declive da reta é igual à sua derivada. Para melhor compreendermos o método de Euler, convém rever aqui um conceito muito importante, que é o seguinte, o ponto de tangência de uma reta a uma curva é aquele em que a reta se parece ou se confunde com a própria curva, ou seja, a curva aproxima-se da reta tal que aquela pode ser considerada como a própria reta, como representamos nesta figura. Temos o ponto de tangência e se fizermos uma ampliação, verificamos que a reta tangente e a função são praticamente iguais. Convém relembrar que a derivada num ponto de uma curva representa a taxa de variação instantânea da curva e é igual ao declive, ou coeficiente angular, da reta tangente à curva no ponto considerado. Tangente é uma linha, em geral reta, que toca numa curva num único ponto sem a interceptar. A derivada de uma função num ponto é, por definição, igual ao declive da reta tangente, tal como podemos ver nesta representação. O que nós pretendemos na integração numérica é calcular o valor da função no instante seguinte, como acabamos de representar na figura. Como a função é desconhecida, nós vamos, por aproximação, considerar o ponto situado no mesmo instante, mas sobre a reta tangente. Ou seja, a nossa variação vai ser ΔF1 e não ΔF. A diferença entre estes deltas é tanto menor quanto mais próximos tivermos do ponto P. Na análise cuidada desta representação, verifica-se que RQ é igual a ΔF e RS é igual a ΔF1, que por sua vez é igual a tangente de φ vezes ΔT. ou seja, aquela variação ΔF1 é igual a derivada vezes ΔT, pelo próprio conceito de derivada. Se o intervalo de tempo ΔT for suficientemente pequeno, então pode considerar-se válida a seguinte aproximação. RQ é aproximadamente igual a RS, ou seja, ΔF é praticamente igual a ΔF1. Pelo que acaba de ser exposto, verifica-se que o valor da função no instante seguinte, fi mais 1, é igual ao valor da função no instante anterior, fi, mais ΔF1. Ou seja, fi mais 1 é igual a fi mais a derivada vezes ΔT. não é mais do que o método de integração de Euler anteriormente apresentado. O método de integração de Euler permite determinar o valor de uma função discreta para o instante seguinte, uma vez conhecido o valor da função e a sua derivada no instante anterior, ou seja, fi mais 1 é igual a fi mais F'I vezes ΔT. No método de Euler, publicado em 1768, a derivada é considerada constante no intervalo de integração e igual ao valor da função no extremo esquerdo daquele intervalo. este algoritmo permite obter soluções suficientemente exatas, sendo bastante popular devido à sua simplicidade e elevada eficiência computacional. Voltando ao problema da queda livre de um corpo, uma vez conhecida a aceleração no instante T, a velocidade e a posição no instante seguinte são obtidas por integração numérica, usando o algoritmo de Euler. Ou seja, a nova velocidade é igual à velocidade anterior mais a aceleração anterior vezes ΔT. O mesmo para a posição. A nova posição é igual à posição anterior mais a velocidade anterior vezes ΔT, em que T mais ΔT é o instante de tempo no qual se pretende obter a nova velocidade e a nova posição. A implementação computacional, tendo em vista a análise dinâmica do movimento do corpo em queda livre, consiste nas seguintes etapas. Em primeiro lugar, vamos definir as condições iniciais do problema, isto é, Y0, V0, T0, T final, ΔT e N. depois vamos calcular as forças que atuam no corpo, ou seja, FG. Para de seguida calcular para o instante T a aceleração do corpo, resolvendo as equações do movimento. Subsequentemente, vamos calcular a nova velocidade para T mais ΔT, integrando numericamente a aceleração do instante T. Do mesmo modo, vamos calcular a nova posição para T mais ΔT, integrando numericamente a velocidade do instante T. Para depois atualizar as variáveis de estado, voltar à etapa 2 e prosseguir a análise até se atingir o tempo final da simulação, T final, e em que se incrementa o tempo, isto é, T igual a T mais ΔT. Esta abordagem computacional é geral e pode ser aplicada a qualquer sistema multicorpo. Vamos agora ver a implementação computacional do nosso problema em Excel. em primeiro lugar, definimos as condições iniciais, Y0, V0, T0, o intervalo de tempo ΔT e a massa do corpo. Definimos também aqui um cabeçalho com as quantidades a determinar durante a análise. de seguida, definimos o T inicial que corresponde à célula C4, a posição inicial que corresponde à célula C2 e a velocidade inicial que corresponde à célula C3. Vamos agora calcular a força que atua no sistema que não é mais do que a massa vezes a aceleração da gravidade e copiamos por esta coluna abaixo. Agora vamos calcular a aceleração que resulta desta força, ou seja, I3 que é a nossa força a dividir por C6 que é a massa e naturalmente copiamos por aqui abaixo. Agora é que está o cerne da integração. O cálculo da nova velocidade é igual à velocidade anterior G3 mais a aceleração anterior vezes o ΔT ou seja, H3 vezes C5 e copiamos por aqui abaixo. Do mesmo modo, a nova posição é igual à posição anterior F3 mais a velocidade anterior vezes ΔT ou seja, G3 vezes C5 e copiamos por aqui abaixo. Incrementamos o tempo basta acrescentarmos ao tempo anterior o ΔT e copiamos por aqui abaixo. e está feita a nossa análise dinâmica. Como o problema é tão simples, os resultados podem ser comparados com os que resultam das equações da cinemática tradicional, que são subejamente conhecidos. resumindo, o que vimos neste vídeo? Começamos por rever as equações do movimento de um corpo em queda livre para depois apresentarmos e discutirmos o método de integração de Euler. Subsequentemente, apresentamos o método geral da resolução das equações do movimento e vimos também os passos relativos à sua implementação computacional. Terminamos este vídeo apresentando sugestões de leitura complementar. Muito obrigado! Obrigado!